Bom dia pessoal, salve manos e minas, a ideia agora é tá fazendo um vídeo aí pra tá né mano incentivando a rapaziada aí a ter um dia um pouco mais de arte de reflexão né e passar um pouco aí da concepção das ideias do catarse, então a gente vai tá fazendo aí uns vídeos pegando temas políticos fazendo vídeo pegando temas de recitar algumas rimas que a gente faz, leituras de livro, indicação de livro de filme, a ideia é difundir a arte né mano, a cultura de resistência, de luta, do gueto, da periferia né então essa primeira libertação dos pensamentos aqui eu vou tá lendo pra vocês né uma parte aqui do meu livro a palavra como potência emancipadora, vamos lá então autoestima, autoconhecimento, autovalorização, autodeterminação, respeito mútuo, atitude, proceder, revolução, emancipação, luta, amizade, solidariedade horizontalidade, igualdade, pluralidade, combatividade, insurgência, subversão, caos, desordem, desobediência, rebeldia, consciência crítica, filosofia das ruas indignação, emancipação, autogestão, diálogos, mandar obedecendo, responsabilidade, compromisso, educação emancipadora, pedagogia libertária anti-opressão, anti-capitalismo, anti-machismo, anti-racismo, anti-autoritarismo, poesia, arte combativa, carinho, abraços, beijo, orgasmo, inconformismo, lazer, cultura, rap, punk, funk hip-hop, sertanejo, de raiz, repente, embolada, samba do morro, jazz, blues, reggae, salsa, tango, coco de roda música andina, Che Guevara, Malcom X, Angela Davis, Rosa Parks, Martin Luther King, Nelson Mandela, Zumbi dos Palmares Maria Carolina de Jesus, Dandara, Steve Bico, Francis Fanon, Pepe Tela, José Saramago, Paulo Freire, Fernando Pessoa, Clarice Spector Mano Cax, escritor, sacolinha, Renan Inquérito, Ferrez, Gog, Eduardo Tadeu, José, poeta, palhaço, atitude feminina Dinadi, visão de rua, Catarse, Timaya, Raul Seixas, Renato Russo, Elis Regina, Belchior, Pablo Neruda, Lampião e Maria Bonita Rap combativo, Estúdio Seiva, literatura marginal, periférica, sarau combativo, pensar o novo, Mano Tchau, Mercedes Sousa, EZLN liberdade a todos os presos políticos, socialismo, anarquismo, comunismo povos originários, povos nativos, África, Ásia, Oriente Médio, América Latina apropriar-se das palavras e conceitos é uma forma contundente de ampliar nossa visão de mundo conhecimento é poder, o poder do conhecimento transformado em sabedoria serve para potencializar a revolução em nossas famílias, nossa quebrada, nosso país, nosso mundo lutar por um mundo onde caibam muitos mundos, sabedoria o livro é a melhor invenção do homem, Carolina de Jesus, Carolina Maria de Jesus, é isso, tamo junto